CJ percebeu que o carro de sorvete estava se comportando de forma muito estranha e misteriosa. Então decidiu seguir ele para saber o que estava acontecendo. O que CJ não imaginava era encontrar coisas tão obscuras. O carro entrou nessa região de fazenda e estava muito rápido, como se estivesse escondendo alguma coisa. CJ continuou indo atrás dele e quando chegou até a fazenda, encontrou coisas terríveis no local. Logo de início ele encontrou um corpo pendurado em uma corda e lá tinha algumas barraquinhas de lanches. Será que estão fazendo comida com carne humana nesse local? Dentro do carro de sorvete, CJ percebeu que tinha um corpo muito sinistro amarrado. O corpo tinha duas espadas encravadas em seus olhos, muito perturbador. Aquilo tudo estava muito pesado e CJ resolveu explorar mais ainda o lugar. Ele não imaginava que aquilo tudo ainda podia piorar.